Quero oscilar meu corpo sobre o seu Pra reocupar o espaço que é só meu Quero acender seu fogo em um momento E te dar prazer com o meu movimento Amor, vou te emboscar na nossa cama Até você me provar que me ama Quero prosseguir até me esvarecer Me prostituir sem me comprometer Quero aportar no seu porto feliz E me lambuzar no seu lábio de anis Depois vou mergulhar na sua fonte de amor Depois beijar a sua fonte com ternura Ai, quero olhar seu rosto de satisfação Meus olhos cansados de emoção E o corpo que eu mais quero Logo vai ficar Pronto para um novo recomeçar de amor Vou reacender seu corpo em um momento Em que eu emudeça o seu pensamento Vou enaltecer o seu corpo tão lindo E enamorar seu coração sorrindo Amor Amor Por solfejar no seu ouvido Paixão Vou penetrar nos teus sentidos com ternura Amor Ai, quero olhar seu rosto de satisfação Teus olhos cansados de emoção 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 Obrigado.